Fala pessoal, vídeo top, top pra vocês, fica comigo até o final que eu tenho certeza que isso aqui vai abrir sua mente pra você tá usando essa estratégia que eu vou te mostrar Antes de tudo, eu queria te informar que abaixo desse vídeo, na descrição, tem um grupo no Telegram pra você tá pegando sinais grátis, pessoal É só copiar e colar aí as previsões, né? É só você tá entrando nesse grupo Antes de tudo aqui, pessoal, o que eu vou passar pra vocês? Essa estratégia aqui, ela equivale em somente alguns tipos de jogos Que eu vou te mostrar aqui agora como funciona Aqui ó, vamos entrar aqui no futebol, vamos pegar jogos da Europa e combinar com o jogo do Campeonato Brasileiro Porém, esse jogo aqui da Europa, pessoal, tem que ser times de segunda linha pra essa estratégia Igual aqui ó, West Ham em campo, Celta de Viga em campo, que no caso são os times mais favoritos e não é aquele time espetacular, né? Não, é time de elite Então vamos entrar aqui no jogo do West Ham e vou montar pra vocês a odd aqui, pessoal Ó, vamos criar aqui, vamos combinar essa estratégia aqui com a do futebol brasileiro Então preste bem atenção, ó, criar Vamos vir aqui, pessoal, ó Deixa eu até voltar aqui tudo aqui pra ficar mais fácil pra vocês, ó Vamos vir aqui primeiro de tudo, ó, mercado de cartões Certo? Vamos pegar aqui, ó, mais de um cartão na partida Por que que mais de um cartão na partida? Esse tipo de jogo que tem um time de segunda linha em campo Costuma ter ataque pras duas equipes, mesmo quando ele é favorito E tem muito quebra de ataque, pessoal Tem muito mata contra ataque Então, consequentemente, sai muitos cartões Eu vou colocar aqui mais de um cartão, né? Tem uma probabilidade de sair pelo menos dois cartões ou mais nesse jogo Não quer dizer que vai ser em todos os jogos Mas tem uma certa probabilidade Então aqui eu vou fazer isso, ó Mais de um cartão na partida Como vocês podem ver aqui, o West Ham é um time mais forte Mas não tem um super favoritismo E vamos aqui agora, pessoal Parte de escanteio Escanteio aqui, ó Vamos colocar aqui, ó De partida, muda pra segundo tempo Preste bem atenção aqui agora, pessoal Que isso aqui é detalhe Vamos colocar mais de um escanteio no segundo tempo Como eu falei São jogos mais equilibrados, né? E também tem ataques às duas equipes Então eu ponho mais de um escanteio na partida Não é pra nenhum time específico Qualquer time fazer lá um ou dois escanteios Combinando os dois Tem que ser mais de um Você repara que eu não tô clicando aqui em adicionar caderneta E agora o que eu vou fazer, ó Agora que é o topo, ó Total de gols Vamos vir aqui, pessoal, ó Mudar aqui, ó De partida Pra primeiro tempo Vim aqui de ambos os times Pra o West Ham E vamos colocar aqui, pessoal Menos de Três gols No primeiro tempo No primeiro tempo, pessoal Aqui, ó Essa opção Pro West Ham Ou seja O West Ham pode fazer no máximo Dois gols no primeiro tempo É bem raro esses times de segunda linha Fazer super goleadas Né? Pode até fazer goleadas Mas a média aí A maioria dos jogos Cerca aí de oitenta e seis É, noventa Cerca de noventa e seis A noventa e oito por cento Eles fazem no máximo Até dois gols no primeiro tempo Então a gente coloca aqui Menos de três gols No primeiro tempo O próprio time aqui do West Ham A gente vai mudar pro segundo tempo Menos de três gols No segundo tempo Ó Já foi pra uma hora de Um e vinte e cinco, pessoal Certo? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai mudar aqui, ó De West Ham Pra ambos os times combinados Certo? Mudar aqui de segundo tempo Pra partida Detalhe Tem que ver esses detalhes Colocar aqui, ó Mais de zero gols na partida Pode ser que saia Um zero a zero Pode acontecer Mais Time da Europa A média aí De pelo menos um gol Por jogo, pessoal Times da Europa Exclusivo da Europa Certo? Tá vendo aqui que a odd ficou Aqui, ó Um e trinta e três Você desce aqui, ó Mostrar mais Certo? E tem aqui também a opção de seis gols na partida, ó Ó De um e trinta e seis, ó Menos de seis gols na partida Só que é time da Europa, né? De vez em quando Saiu aquelas goleadas Mas O que que eu quero mostrar aqui, ó? Vamos mudar aqui agora, ó Benemalt Time visitante De partida Vamos mudar pro primeiro tempo E vamos por aqui, ó Menos de dois gols ou de três gols no primeiro tempo Nesse caso aqui, pessoal Menos de dois gols é um pouco arriscado Deixa eu ver aqui se no segundo tempo tem a opção Que eu tô querendo É, ainda tá mantendo aqui a mesma odd Então Vamos manter isso aqui Certo? Odd um e trinta e três Beleza Vamos agora procurar outra partida Pra gente combinar essa odd Combinar Essa odd aqui Vamos fazer uma tripla Vamos pegar dois futebol europeu E um futebol brasileiro Igual aqui, ó Celta de Vigo Contra Getafe Criar Mesma coisa, ó Vamos vir aqui, ó Primeiro Na opção Pode ser na opção de gols aqui mesmo, ó Primeiro Aqui você vai mudar aqui, ó Ambos os times pra Celta de Vigo De partida Vai mudar pra primeiro tempo Menos de três gols no primeiro tempo A odd tá bem baixinha Não tem problema Vamos clicar aqui Vamos mudar aqui o Celta de Vigo Pra segundo tempo Ó A odd já tá aumentando, ó Menos de três gols, ó Foi pra odd 1,055 No segundo tempo Vamos mudar aqui pra Getafe Certo? Mudar aqui agora pro primeiro tempo Menos de três gols Tá mantendo a mesma odd Então agora Vamos mudar aqui pra total de gols O time O jogo, ó Ambos os times combinados Mudar aqui pra partida Mais de zero gols na partida Já foi pra odd 1,16 Esse time da Europa, pessoal Sempre tem gols, né? É bem raro Só um zero a zero Pode acontecer Mas sempre tem gols, né? Ó Foi pra odd 1,16 já Né? Agora vamos lá Na opção de cartões, ó Cartões Mais de um cartão na partida Vai pra 1,18, ó Já foi pra 1,18 Esses dois jogos Combinando os aqui, né? Já foi pra 1,18 Combinando os dois jogos Vamos agora pra escanteio Aquela mesma opção, ó Partida Vamos pro segundo tempo E mais de um escanteio No segundo tempo, ó Foi pra odd 1,25 Você viu que começou Com a odd bem baixinha Já montamos Na odd 1,25 aqui, ó Foi pra uma dupla De 1,66 E agora Vamos combinar Com o futebol brasileiro Vocês viram aí, pessoal Que foi apenas dois jogos Que eu fiz Uma aposta criada, né? Se você quiser tirar Alguma opção, né? Que se você tem receio Só tirar Mas agora Vamos aqui agora Pro futebol brasileiro, ó Fortaleza e Atlético Esse tipo de jogo Bem bacana também, ó Criar Mesma coisa, ó Cartões Pelo menos Dois cartões no jogo Que é uma média Do futebol brasileiro Deve ter mais De três ou quatro cartões, né? Alguns jogos Dependendo do juiz Tem no máximo dois Mas eu vou entrar aqui Mais de um cartão Tá bem pouquinho a odd mesmo Essa odd vai aumentar, ó Mais de um cartão Certo? Escanteios A opção, ó De segundo tempo Segundo tempo Aqui, ó Nesse caso No futebol brasileiro Pessoal Você pode pôr Mais de dois Escanteios no segundo tempo Porque o futebol brasileiro Eles costumam ter Muito canto, né? A média Ele tem pelo menos Sete escanteios No primeiro tempo Pelo menos seis No segundo Pelo menos oito No segundo Então põe aqui Mais de dois No segundo tempo Passar aí pelo menos Três escanteios No segundo tempo Independente de qual Equipe seja Certo? E agora Vamos aqui Na parte de gols Essa parte de gols Como todo mundo sabe Vamos mudar aqui Fortaleza Vamos mudar aqui Para primeiro tempo Mesma coisa Pessoal Menos de três gols No primeiro tempo Fortaleza A odd lá Já está de um e dez Vamos mudar aqui Agora para o segundo tempo E vamos pôr Menos de três gols Para o Fortaleza No segundo tempo Já foi para um e doze Certo? Atlético Primeiro tempo Primeiro tempo Né? Menos De três gols Está mantendo um e doze Vamos ver aqui No segundo tempo Ó No segundo tempo Menos de três gols Está um e quatorze Então vamos adicionar um e quatorze E agora que está pessoal Ó A opção aqui ó De gols Para as duas equipes Né? Para Para ambos os times combinados Essa opção é opcional Para time brasileiro Mais de zero gols na partida Opcional De vez em quando tem um zero a zero Né? Mas É Eu creio que esse jogo aqui Ele costuma sair gols Porque o Atlético sempre faz gols no jogo Né? É Pelo menos o Fortaleza também faz Essa opção aqui Para o time brasileiro Ela é opcional Para o time europeu Eu já coloco Sempre costuma ter gols Então eu vou pôr aqui Mais de zero gols Dei um e vinte e cinco Também Você está vendo que a média das odds É um e vinte e cinco Pessoal Ode baixa Com probabilidade alta Ó Adicionei a caderneta Olha só Peguei três jogos Dois jogos da Europa E um jogo do campeonato brasileiro Fizemos aqui uma tripla Com a odd de dois zero oito Com a odd da probabilidade de acerto Pessoal Certo? Isso aqui é uma estratégia Para vocês pegarem Quando tem esses times De segunda linha em campo Se você fazer Essa mesma estratégia aqui Com times muito fortes A odd vai ser muito baixa Muito baixa mesmo Então Às vezes não compensa Né? Então Isso aqui é mais Na verdade A odd vai ser mais alta E o risco Maior Né? Então às vezes não compensa Né? É Por exemplo Você pegar um Bayern de Munique E colocar menos de três gols No primeiro tempo E menos de três gols No segundo Você pode levar um head gigante Porque Esses times Tem hora que eles fazem Cinco, seis gols É Num jogo Faz quatro no primeiro tempo Ou faz quatro no segundo Entendeu? Então É Essa opção aqui Ela é mais para times medianos Certo? Então pessoal A estratégia está aí para vocês Lembrando Quem quiser Está entrando aí no grupo Na descrição O grupo aí Gratuito Né? No Telegram É só você estar acessando Abaixo desse vídeo Que você vai estar entrando No grupo E pegando os sinais Beleza? Olha só Fiz aqui uma triplazinha Odd 208 Bem bacaninha Dá para a gente pegar aí Um bom resultado Usando essa estratégia Beleza pessoal? Então é isso Tamo junto Inscreva-se aí no canal Deixa o like nesse vídeo Acesse aí o grupo E Até a próxima Beleza? Tchau, tchau 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 Tchau